E do centro para o Jardim América e a notícia não é nada boa para quem precisa dos siames do bairro. A partir de segunda-feira a unidade vai ficar fechada por seis meses. Mas ainda falta uma semana para isso e o local já está com um atendimento comprometido. A partir do dia 2 de outubro, o siame do Jardim América será fechado para uma reforma completa. E a notícia está pegando muita gente de surpresa. Não, eu não sabia. Aí fica mais difícil, mais complicado, né? Porque aqui já é um... fica mais próximo para a gente, né? Se sair daqui fica muito longe. Não, mas essa reforma pode ser por etapa, né? E do modo de fazer, faz uma etapa, depois faz a outra. Não fechar o postinho que o pessoal quer viver. A unidade de saúde costuma atender moradores da região sul da cidade. E ficará fechada inicialmente por seis meses, já que será feito serviço de demolição e reconstrução no espaço. Que vai ser transformado na terceira UPA de Goiânia. As obras começam ainda em outubro. E nesse tempo, os atendimentos a essas pessoas e os serviços dos profissionais que trabalhavam no Siams serão transferidos para o Siams Novo Horizonte, que fica a quase seis quilômetros da unidade. A Fátima é cadeirante e costuma ser atendida no Siams do Jardim América. E está preocupada com a forma que serão realizados os próximos atendimentos com o neurologista. Os pacientes dele me falaram ali que ele vai levar para onde ele for, vão levar os pacientes. De qualquer forma, vai dificultar um pouquinho para você, né? Vai, né? Não tem como não ficar, né? Com o fechamento desses Siams, Goiânia fica sem duas unidades de saúde funcionando. Já que o Siams do setor Urias Magalhães está fechado para a reforma desde 2013, sem previsão para o término das obras. Além do pessoal que precisa de atendimento, quem se prejudica muito com essa situação são os donos de algumas clínicas que ficam aqui na região. Nós dependemos do movimento do CAIS. O CAIS nos direciona os chequinhos, os pacientes. Então a movimentação é toda para cá. E não sabemos o que fazer ainda. Vamos ter que aguardar. E o grande problema é aguardar um tempo que a gente não sabe ao certo qual será.